As micro e pequenas empresas vão poder agora parcelar dívidas com o Sistema Nacional da Receita Federal. Segundo o Comitê Gestor, os débitos podem ser parcelados em até 60 vezes, corrigidos pela taxa Selic. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 500. Será excluída do parcelamento a empresa que deixar de pagar três parcelas consecutivas ou não. Também perderá o benefício quem ainda tiver um saldo devedor após a data de vencimento da última parcela.